MANIHAM 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 Eu tocando um bailão na aldeia curva para o povo Rick Bacca Se desinvestir no torneio de futebol Em sua site Masculina e feminina, bola rolando aqui Os organizadores já quero agradecer O cacique Jaime, Alcides, Rick Bacusa Renaldo, Leandete, Alaide, Luciléia, Adelaide Iracita, todos que fizeram o baile Acontecei no torneio de futebol Em premiações, troféu e dinheiro Para quem for campeão, o povo indígena chegou Nem penso para dançar No bailão a emoção é comigo, pode deixar Meu som torando, salão mortado Com o povo Rick Bacusa, o bailão é animado Na aldeia curva é bem melhor Vem a minha gente, tem lambadão e vovó O povo Rick Bacusa tá dançando lambadão Na aldeia curva tá bonito o bailão Show, torneio churrasco e bebida pro povão Novo Guerreiro Novo Guerreiro Fazendo animação O povo Rick Bacusa tá dançando lambadão Na aldeia curva tá bonito o bailão Show, torneio churrasco e bebida pro povão Novo Guerreiro Fazendo animação Fazendo animação Fazendo animação Manirão Manirão Eu tocando um bailão na aldeia curva Para o povo Rick Bacusa Desinvestir no torneio de futebol Sua site Masculina e feminina Bola rolando aqui Os organizadores Já quero agradecer O cacique Jaime Auxídeos Rick Bacusa Reinaldo Leodete Alaide Luciléia Adelaide Iracita Todos que fizeram O bailia Comecei no torneio de futebol Em premiações Troféu e dinheiro Para quem for campeão O povo indígena chegou Em peso para dançar No bailão A animação É comigo Pode deixar Meu som doura No salão Notado Com o povo Rick Bacusa O bailão é animado Na aldeia curva É bem melhor Vem a minha gente Tem lambadão e fofa O povo Rick Bacusa Tá dançando lambadão Na aldeia curva Tá bonito o bailão Show Torneio churrasco E bebida pro povão Novo Guerreiro Novo Guerreiro Fazendo animação O povo Rick Bacusa Tá dançando lambadão Na aldeia curva Tá bonito o bailão Show Torneio churrasco E bebida pro povão Novo Guerreiro Fazendo animação Meus agradecimentos O povo Rick Bacusa O povo Rick Bacusa Na aldeia curva Estamos juntos meu povo Vem comigo povo indígena E o mega show Na aldeia curva O povo Rick Bacusa Esse lugar lindo Esse lugar lindo espetáculo Beleza galera É de futebol É de futebol E... Tá sendo um bailão ali Tem esse porto da aldeia Tudo que você tá vendo ali É a aldeia Daqui até naquele... Lá embaixo Naquela fonda Daquela curva ali Aham Ela faz a parte da comunidade A aldeia curva Todas essas praias que tá Em frente a você É... Movimento grande ali Muita gente Os outros povos Não indígena Participando junto com a gente Colaborando com a gente Com essa festa É... É... Os areiais Tá sendo queima É... Imagina você Você foi batulhado Com pintura de alfa Do sim Olha só Que massa É... É... Que uma boa 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 Não tem a curva, é bem melhor Vem a minha gente, tem lambatão e fofa Maniham, Maniham, Maniham Maniham, Maniham